Gente, gente, estamos aqui com o Sabertuti, o meu novo pet. Uma, Miguel, então uma pessoa. Uma pessoa? Ela botou eu de amigo. Eu não aceitei ela. Joana, girl. Vai saber se ela é rata. Ah, minha amiga. É sua amiga. Sim. Ela também. Amiguinha, ela é minha amiga. Ela é legal. É. Vai, Pet. Ai, meu dedo não está pedindo nada, gente. Eu preciso pegar meu coelho a mais. Vem. Olha que bonito ali na foto. Mostra aí, Cala. Os seus pets. Os seus pets. Deixa eu ver. Os seus pets. Olha. O Dilofossauro. Que foi seu primeiro. Preguiça da Transmã. Que foi seu segundo. Preguiça terrestre, que eu botei nome de nicho. Foi eu que coloquei. É, foi o Victor. E o Glipp. E o Glipp todo um. E o nome dele é Dek. É Dek. O que tal eu fazer o Dilofossauro? A Dilofossauro. O Sabertati. Vou brincar aqui no parque. Gente. Eu disse. Isso é verdade. Gente. Olha aqui, olha. Vou lá. Você vai me correm. Eu saí. Vou sair. Não, não vou. Não vou. Não vou. Você está pedindo de troca, não. Eu não vou. Não vou. Não vou. Não vou. É meu. É meu. É meu pet. É meu pet. É meu. É o Dek. Gente, isso aqui é o meu mega. O Dek. Olha quem está aqui em cima. O pet é ultra rápido. Gente, vem aqui para o lugar do cafezinho. Gente, tem dois pets fringas. Vem aqui para o lugar do cafezinho. Gente, tem um bebê lá em cima. Ah, vem para o acampamento. O meu pet precisa ir para o acampamento. Vamos no acampamento aqui, Guilherme. Eu estou vendo você aí. Estou indo. Cadê vocês? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou parado no ar. Para onde eu estou parado? No ar. E para você? Não, você está parado aqui no foquinho. Você estava parado no foquinho. Não, estou bem aqui. Eu tô aqui com o meu sabertute Gente, bora ver ele andando Ó, Deide, meu pet tá Tá pequenininho Andando ele pro Meu pet tá super grande Deide, ele tá Andando por causa que deu uma Pra você pra ele Eu tô pra você, eu tô pra você Eu tô pra você, eu tô pra você Eu tô pra você Ai, ai, ai Mas eu quero usar mais um boquino Eu vou pegar Eu vou ir aqui pro Gente Quando terminar o acampamento Ai, gente, eu adorei Esse sabertute Vitor Vitor, quer ser da minha família Pra segurar o sabertute Eu vou ir pra ele Você quer uma família? Não tá, sem a família Ah, tá Eu tenho todo mundo Calma Oi Cheguei rápido, hein? Me jeito Calma Manda aí pra mim Aceitei E o Vitor é da nova família Miguel Miguel, eu vou mandar pra você Agora o Miguel pode segurar o sabertute Se ele virar Se ele virar Gente, bora Bora Aprenda o nosso primeiro O nosso primeiro Gente, bora Aprenda o primeiro O do meu pet Meu pet Tá Já 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 Aprenda o dinheiro Pra comprar ovo Ai, Vitor Tomara que eu Vê um pet bom pra você Também Gente, veio um pet muito bom Gente, se vocês deixam o like A gente vai estar super abençoado E vamos gravar E vocês vão poder ver vídeos Mais vídeos como este Né, Vitor? Gente, parece que eu tô falando que nem o Dudu peteiro Não gostei disso não Gente, que eu tô falando Eu vou falar mais doida Quando a gente gravar A gente gravar Gente doida pra escola A gente gravar Gente Você aí que tá Fazendo o Elton Esse Esse vídeo Esse Esse é meu amigo Aqui, ó Ó, gente O nome dele é Miguel48563 Ó, eu já tô aqui na escola Meu pet quer tomar banho Bora dar O primeiro truque Mas antes Vamos deixar ele Bebendo aqui, né? Gente, eu tenho dois gabiões Os gabiões Eu comprei o caixão O caixão Gente, quando eu ganhar o ovo de diamante Eu vou dar pro Calan Aí você fala Ai, gente Odeide, olha Vem aqui Gente, Calan quer muito ganhar Algum pet É durar ovo de diamante Porque eu durar Odeide, olha isso Que eu tô segurando Vem aqui Mas de diamante Eu sei que ele quer Vem aqui, Dente Eu tô chegando aí na escola Me desencote, Miguel Você tem 11 coisas Pra fazer, Miguel Tá, poxa Gente, olha Esse tem dó Gente, olha Eu me licito Eu tô fome, Calan Eu me licitado, ó Agora eu vou te montar o quanto que eu tenho Ai, gente Eu vou ter que comprar água Agora que eu me lendei Cheguei Eu vou ter que comprar água lá pro meu pet Tito Por que você não foi na escola? Ô, Calan Olha isso Eu vou ter uma água Não, Calan É tipo assim Por que você compra água, Vitor? Que isso, Miguel? Ah, sua casa Sua... Pra escola Que? Meu pet tá ali Eu vou pro água Sabe por quê? Porque quando eu estiver Um lugar distante Com o meu pet Ou, é... Deixa eu lembrar Ou... É... Ou ficar no meio do mapa Assim E ele, de repente, quiser pedir alguma coisa Eu não vou levar ele pra casa, né? Eu vou dar o que ele quer Tipo assim Ele vai querer tomar água Aí eu vou ter E... Não dá pra perceber aqui Gente, eu tô juntando dinheiro Que que é isso? Que jogo Chato Que jogo chato O que que vídeo é esse? Ó, Calan Vem aqui pro lugar do Pucu Tá dois Vem aqui pro lugar do Pucu Tá dois, Vitor Vem Por lugar do Pucu Eu tô comprando água aqui Vou comprar uma água Outra... Vixe, meu Deus Eu tô tomando as águas Eu tô com o papá de tomar água Ai, meu Deus Gente, parece que o vídeo vai ficar por aqui Exatamente Então, gente, deixa o seu super like É, deixa o seu like E se inscreva no canal Se você é novo Aqui no canal Então, tchau Fui, tchau Fui, tchau